Nossa reportagem conversa com o comandante da Polícia Militar em Caicó, Major Costa, que fala a nossa reportagem para exatamente fazer uma análise da situação que se observa do aumento de assaltos aqui da cidade de Caicó e o trabalho ostensivo, mesmo diante da situação em que enfrenta a segurança pública do Rio Grande do Norte. Armas apreendidas, um grupo preso, a polícia tem intensificado as ações. Comandante, o senhor como cidadão que mora em Caicó, como comandante do 6º PPM, como é que o senhor vê esse aumento quase todos os dias assaltos à mão armada registrados em Caicó? A população está temerosa com essa situação. Olha, isso não é somente em Caicó, vamos dizer, o Estado todo e o Brasil inteiro. Toda vez que você liga uma TV ou uma emissora de rádio, com certeza você vai se deparar com ocorrências policiais, aumento no número da criminalidade de um modo geral. O Rio Grande do Norte e a cidade de Caicó também não é diferente. Entretanto, a Polícia Militar está trabalhando todos os dias, o nosso efetivo vai para a rua na tentativa de coibir esses assaltos. Não podemos nos debuçar e ficar numa zona de conforto dizendo que o Estado não tem condições e que se não tiver condições a Polícia Militar não vai fazer. Nós temos que dar uma resposta, recebemos o nosso salário para exatamente prestar segurança e diante disso não pode ser diferente. A Polícia Militar tem a obrigação de garantir a segurança da população. Eu sei que existem as dificuldades, isso aí nós sabemos, não podemos esconder. Entretanto, não é justificativa somente para dizer que não vai fazer porque falta condição. Então, a Polícia está na rua. Existe um empenho muito grande de cada Policial Militar aqui do 6º BPM. A gente vê que estão exatamente se integrando para garantir a segurança da população. Embora tenha acontecido nesses últimos dias um aumento no número de roubos aqui na cidade de Caicó, mas a Polícia continua trabalhando, abordando e fazendo policiamento ostensivo. Recentemente a Polícia fez uma apreensão de algumas armas de fogo, nenhuma operação que foi em conjunto com a Polícia Civil aqui de Caicó. Isso foi também já uma resposta diante dessas ondas de roubos na cidade? Tem que ser, é uma resposta sim. Nós tomamos conhecimento e a Polícia Civil solicitou uma busca e apreensão na residência desse indivíduo que tem informações que ele pratica vários crimes aqui na cidade de Caicó. E, diante disso, nós fomos até a residência dele, equipes aqui do 6º BPM, da CIPAM, da Polícia Civil, e encontramos duas armas de fogo, uma certa quantia de drogas lá no local. E, como não pode ser diferente, foi conduzido até a Delegacia de Polícia Civil, a fim de ser autuado em flagrante, e que esse indivíduo fique respondendo exatamente, e à disposição da Justiça. Comandante, um dos acusados, ele é acusado também de até a fogo no carro de 1PM? É, nós temos essa informação, que há uma possibilidade desse indivíduo, ele ter incendiado o carro de 1PM. Entretanto, não há uma prova concreta ainda. A Polícia Civil, ela está investigando esse caso, a Polícia Civil é quem é responsável pela investigação aqui na cidade de Caicó, e, diante disso, já existe essa investigação, aponta esse indivíduo como suspeito, e só temos a trabalhar tanto com a colaboração da Polícia Militar e com o trabalho feito pela Polícia Civil, para tentarmos desvendar esse crime, e caso ele seja comprovado que esse indivíduo foi quem ateu fogo no veículo do policial, ele responder por esse crime. Obrigado. 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 Obrigado.